Oi pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui a mais um seminário do nosso ciclo de seminários online aqui do Instituto de Computação. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o professor Vino, que vai fazer a apresentação da professora Alba, que é a nossa convidada de hoje, mas antes eu queria dar só alguns avisos. A lista de presença, o link para a presença, ele vai ser postado aqui durante a apresentação, tá? Então, os alunos, principalmente os alunos de pós que usam essa presença para os seminários, para a disciplina de seminários, fiquem atentos quando o link for postado e não esqueçam de preencher, tá? A gente está tendo alguns problemas com pessoas que acabam não preenchendo e depois fica muito complicado a gente fazer esse controle. Então, principalmente para os alunos da pós-graduação e para os alunos de graduação que queiram aproveitar como atividade complementar, é muito importante que vocês fiquem atentos com o momento da postagem do link e preencham direitinho lá a planilha, tá bom? Então, eu vou chamar o professor Vino aqui para ele apresentar a professora Alba e conduzir o seminário. Vino, a palavra está contigo aí. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao canal do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o professor Vinodos Prebelo e hoje eu tenho o grande prazer de apresentar a nossa palestrante, professor Alba Melo, da Universidade de Brasília, o UNB. E o professor Alba tem sido um parceiro fundamental para o nosso Instituto em várias atividades acadêmicas. Ela é um grande colega nosso, colaborador de pesquisa, super amiga. Então, gostaria, deseja bem-vindo para a Alba. Muito obrigado mais uma vez por ter tempo de estar conosco de novo. Eu vou fazer uma breve introdução para ela, né? Professor Alba, eu tive seu doutorado na ciência de computação pelo Instituto Nacional Politécnique da Grenoble, na França, em 96, voltou para o Brasil e desde 97 trabalha no departamento da ciência de computação da UNB, né? Onde, atualmente, ela é professor titular. Seus interesses de pesquisa envolvem computação de alto desempenho, bioinformática, tema do hoje, computação em nuvem. E, atualmente, ela é bolsista de pesquisa da CMPQ nível 1C. Alba também é membro sênior da I3E Computer Society. Ela é membro ativo de vários conselhos editoriais, de revista, com itens organizadores de conferências de prestígio nas áreas de pesquisa dela. E, durante sua carreira, ela tem sido convidada continuamente para ministrar palestras em várias instituições e conferências de renome ao redor do mundo. Então, hoje, Alba vai falar sobre um assunto que ficou de destaque, devido à pandemia no mundo, que o mundo está continuando enfrentando, né? E, como o título HPC for Bioinformatics, the Genetic Sequence Comparison Quest for Performance, eu acredito que ela vai descrever a sua jornada de descoberta em um dos temas da pesquisa dela. É uma pesquisa onde o trabalho de um dos seus alunos de doutorado ganhou um prêmio de CAPES para a melhor tese na ciência de computação, em 2016. Então, parabéns, Alba, por tudo que você já contribui, né? Tenho certeza que vai ter mais. Eu só deixo uma nota para todos, né? Participantes, se tiver dúvidas, não resistem para postar no chat e voltaremos a respondê-los no final da apresentação da Alba, tá bom? Muito obrigado, Alba. A gente está ansiosa por ouvir a sua história aqui. Obrigada, então, Vino, de Daniel, pelo convite, obrigada pela apresentação, estou muito feliz de estar aqui dando esse seminário para vocês. Então, já posso dar o cheiro? Sim. Pode sim, pode compartilhar. Vamos ver. Vocês estão vendo, gente? Chegou, só preciso colocar na full screen, é isso aí. Então, bom, então vamos começar. Esse trabalho eu apresentei há um ano atrás, numa palestra que eu dei na Europa, e ele mostra, na verdade, a nossa, é uma corrida por desempenho nessa área de comparação de sequências biológicas. Então, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui. Bom, quando a gente obtém, quando biólogos, né, obtêm uma sequência biológica, através de uma máquina, que é o sequenciador, as propriedades características dessa sequência têm que ser descobertas. E isso é feito ao se comparar a nova sequência com as outras, para as quais já são conhecidas as propriedades e características. Então, isso é a comparação de sequências biológicas. Ela é uma das operações mais importantes em bioinformática. E o objetivo é determinar o quão similares são duas sequências. Bom, existem algoritmos exatos que comparam duas sequências, e como eles são algoritmos exatos, eles produzem um resultado ótimo. O melhor resultado possível. Mas, a complexidade de tempo e espaço é quadrático, ou seja, o tempo é proporcional à multiplicação dos tamanhos das sequências e o espaço também. Existem métodos heurísticos que são mais rápidos e usam menos memória, mas eles não garantem um resultado ótimo. Então, nessa palestra, eu vou falar de algoritmos exatos. Nós queremos resultado ótimo. Smith e Waterman, eles propuseram um algoritmo exato, né? Ele é baseado em programação dinâmica, e ele alinha localmente duas sequências. Como ele é exato, ele produz o resultado ótimo. Porém, se as sequências são longas, a gente tem tempos de execução muito grandes e grande também quantidade de memória que é necessário. Para vocês terem uma ideia, gente, para comparar o cromossomo humano 1, que é o maior, com o cromossomo 1 do chimpanzé, aqui eu estou falando de 249 milhões de caracteres, comparados com 228 milhões de caracteres, usando esse algoritmo Smith-Waterman, a gente necessitaria de 240 petabytes de memória. E muitas e muitas semanas, tá? Alguns meses para fazer essa comparação. Então, em 2008, a gente estava comentando sobre esse algoritmo numa conferência, e essa comparação desse tamanho foi considerada totalmente impraticada. Além da comparação P-wise para par, tem um problema importante, que é você dobrar e alinhar simultaneamente duas sequências. Existe um algoritmo exato, proposto pelo Sankoff, mas ele tem a complexidade de tempo da ordem de n a sexta e de memória n a quarta. Então, claro, aqui a gente também tem um tempo de execução muito grande, e muito grande com necessidade de memória. A maioria das ferramentas que dobram e alinham as sequências, nesse caso são de RNA, são heurísticas. E também a gente estava discutindo isso em outra conferência, em 2012, e eu falei que gostaria de usar o Sankoff, e o pessoal falou, não, isso é totalmente impraticável. Só que eu vou mostrar que não é. Então, o objetivo dessa palestra é apresentar e discutir a ferramenta Masa Kudalai, que ela compara grandes cromossomos em GPUs, em placas gráficas. A gente usou várias estratégias, propôs várias estratégias para otimizar esse algoritmo. Então, a gente propôs uma execução em paralelograma, paralelogramo, uma técnica especulativa e uma técnica de poda. Tudo isso nesse algoritmo. Agora, com tudo isso, nós fomos capazes de usar até 512 GPUs NVIDIA Volta, V100, que são bem recentes, né? Para comparar aqueles cromossomos, um do homem chimpanzé, em 11 minutos. Então, 11 minutos é bem razoável, a gente ficou muito feliz. E com essa comparação, nós conseguimos o melhor desempenho da literatura mundial, até agora, né? É uma corrida, então, por enquanto, a gente está ganhando. Então, a métrica que a gente usa é G-Cups, bilhões de células da matriz de programação dinâmica atualizadas por segundo. Então, aqui a gente conseguiu 82.882 G-Cups, que são 82 Tera-Cups. E aí eu vou mostrar isso. Depois eu vou apresentar o Kuda Sankoff, que é a nossa ferramenta que dobra e alinha. A gente propôs uma abordagem de frente de onda multinível para tratar o paralelismo, vou explicar para vocês. E o Kuda Sankoff, ele foi 7.81 vezes mais rápido que o Multicore. Bom, só para falar, o Masa Kuda Line a gente não comparou com o Multicore, porque nesse tamanho de sequência não faz sentido, o Multicore é muito mais lento. Bom, aí eu vou comparar, vou terminar falando do COVID, né? Um estudo de caso do COVID-19, usando essas duas ferramentas. Então, gente, o nosso problema é comparação de sequências biológicas. Para comparar a sequência biológica, eu vou colocar uma em cima da outra e calcular o score. Aqui a gente tem as sequências S0 e S1. S1 tem 11 caracteres. Como é DNA, a gente chama Base Pair, mas pode traduzir para caracteres. Aí a gente coloca uma em cima da outra. Se os caracteres são iguais, é o Match. e tem uma pontuação para o Match. Nesse exemplo é mais um. Se os caracteres são diferentes, é Miss Match. E tem uma penalidade para o Miss Match, que é menos um. E eu posso também introduzir Gaps, que se traduzem em inserções e deleções na biologia, né? Isso aqui se traduz em mutação, o Miss Match. Ao introduzir Gap, tem uma penalidade. Nesse caso, é menos dois. O score é obtido somando todos esses valores. E aqui vocês veem o alinhamento. Então, esse alinhamento tem score seis. Mas a gente não quer isso. A gente quer o alinhamento que tenha um maior score possível. E isso é dado pelo algoritmo de Smith-Water. Ele se executa em duas fases. Primeira fase, ele vai calcular a matriz de programação dinâmica e obter o score de similaridade. Na segunda fase, ele vai partir desse score e fazer o traceback para obter o alinhamento. Bom, como é que calcula a matriz de programação dinâmica? Usando essa equação de... Oi. Desculpa. Você está vendo que tem uma janela que... StreamRod está compartilhando a sua tela. Você tem... Tá, fica clicando hide. Você está vendo? Ah, eu estou vendo. É melhor clicar. E agora? Agora eu escondei tudo. Ih, não. A gente volta para a share. Tá bom. Ai, desculpa. É porque eu não estou acostumada com essa ferramenta. Tá? Eu vou perguntar, Daniel. Está ouvindo a gente. Ah, ele está colocando. Espera aí. Não estou conseguindo mais. Ou estou? Ah, agora apareceu... O que eu faço aqui? Se eu der hide... Eu acho que é só dar o hide nessa barrinha aí. Clica aí. Vai de novo. Vai para o PowerPoint agora. Vê lá se... Ah, entendi. Tá bom. Desculpa, gente. Não, não. Tá bom. É a primeira vez que eu uso essa ferramenta. Pô, que foi. Agora... Bom, beleza. É, porque está escolhendo coisa mesmo. Legal. Então, aqui, como é que a gente calcula essa matriz? A matriz é H, tá? Então, é muito simples. Cada elemento da matriz depende de três anteriores. Aqui eu estou levando em conta gap em uma das sequências, gap na outra sequência, e as duas sequências alinhadas, seja match ou mismatch. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo. Uma sequência você coloca na vertical e a outra na horizontal. Preencha a primeira linha em colunas com zero, coluna com zero, e as outras células usam aquela equação, que é muito simples. Três termos, zero, e eu quero saber o máximo. Aí, gente, o que acontece é que, como esse termo pode ser obtido de três possibilidades, essa seta vai dizer de onde que esse termo foi obtido. E aí a gente vai calcular tudo e acha o maior score, que nesse caso é quatro. Terminou a primeira fase. Vamos começar a segunda fase dessa posição, alinhando, se ela for na diagonal, alinhando o caractere a caractere. Então, aqui é T com T, C com C, G com G. Aqui é A com espaço, que está a seta na vertical, até a gente chegar a uma célula de valor zero. E aqui está o alinhamento, certo? Bom, então isso é muito simples. Qual é o problema? O problema é que nós queremos ter 249 milhões de caracteres na horizontal e 228 milhões de caracteres na vertical. Então, essa matriz é enorme. Esse é o problema. Existem algumas, outros variantes que a gente chama do algoritmo Smith-Wattemann. O primeiro é o Gotoh, que ele usa um modelo chamado Fine Gap, onde, dada uma sequência para gaps, eu tenho uma penalidade maior para começar a sequência de gaps do que para estendê-la. E isso também é resolvido com programação dinâmica, só que ao invés de uma matriz, a gente tem três. E a dependência é a mesma. Então, na verdade, a gente vai usar o Gotoh. Bom, Richberg, em 77, já viu que essas matrizes podem ser enormes. E, então, não faz sentido guardar a matriz toda. Então, ele propôs um algoritmo que funciona da seguinte maneira. Você vai calcular a matriz só usando a linha que você está calculando e a linha anterior. Terminou de calcular a linha, aí vai usar sempre a linha que você está calculando e a anterior. E vai chegar na linha do meio. Guardar. Guarda a linha do meio. Depois vai do final para o meio, sobre o reverso das sequências, fazendo a mesma coisa. Aí, gente, vocês vão ter duas linhas do meio, calculadas de maneira diferente. O Richberg provou que o ponto onde a soma, então vou somar 0 com 0, 1 com 1, etc. É máxima, o maior, onde a soma é o maior possível, desses, né, conjunto. Ele pertence ao alinhamento ótimo e ele se chama cross-fonte. Então, vamos usar esse cross-fonte para dividir a matriz em quatro quadrantes. E vamos fazer a mesma coisa nesses dois quadrantes. Do início para o meio, do final para o meio, vamos achar o cross-fonte. E vai fazendo isso até que se ache todos os pontos que pertencem ao alinhamento ótimo. Então, com isso, eu não preciso gravar, guardar a matriz toda. Mas é claro que algumas partes eu tenho que reprocessar. Muito bem. Então, essas são as variantes, né? E, finalmente, o Myers e Miller, em 88, ele combinou o Gotoh e o Richberg para fazer o Afine Gap em memória linear. Então, esses algoritmos são os que a gente usou. Bom, mas isso eu quero falar de paralelismo, né? Supercomputadores, etc. Como que a gente vai fazer isso em paralelo? Para determinar como fazer em paralelo, você tem que analisar a dependência de dados. Então, eu não posso calcular tudo ao mesmo tempo. Cada IJ depende de I-1J, I-1J-1 e IJ-1. Então, no início, só essa célula, né? Da matriz em azul pode ser calculada. Depois, nós podemos calcular em paralelo as células em vermelho, tendo calculado as em vermelho, as células em amarelo e assim por diante. Então, esse paralelismo é não uniforme. No início, muita coisa eu posso, muito pouca coisa eu posso calcular em paralelo. Ele cresce e depois decresce, certo? Bom, sabendo disso, eu vou apresentar a ferramenta. E a gente sempre trabalhou com GPU, por isso que o nome é CUDA, né? Align. Então, o objetivo era comparar sequências grandes de DNA em GPU usando uma combinação do Gotoh e Myers e Miller. A gente foi dividindo por etapas. O CUDA line 1.0 só calculava o score em uma GPU. O 2.0, o score e o alinhamento, então ele fazia o traceback em uma GPU. O 2.1, a gente propôs uma estratégia de poda, também em uma GPU. Depois, a gente foi para vários GPUs, calculando só o score de similaridade, que é o CUDA line 3.0. E, finalmente, o Masa CUDA line 4.0, que calcula o score e o alinhamento em vários GPUs. Então, essa é a tese do meu ex-aluno, agora o doutor Edan Santos, que, como o Vinod falou, ele ganhou o prêmio Capes de Tese em 2016. Além disso, a gente ganhou um prêmio, que é o Wilkes Award, que é dado pelo melhor paper publicado no journal, né? The Computer Journal, que é da Oxford Press. Então, a gente ficou muito feliz com esse prêmio também. Mas vamos ver. Como que funciona o Masa CUDA line, que agora tudo se chama Masa CUDA line, em uma GPU? Lembra que o algoritmo tem duas fases, certo? Computar a matriz de programação dinâmica e o traceback. O Masa CUDA line tem cinco estágios. Então, o estágio 1, ele corresponde à fase 1 do algoritmo. O estágio 2 a 5 ao traceback, que é a fase 2 do algoritmo. Então, como é que a gente faz? A gente vai calcular a matriz de programação dinâmica e vai salvar algumas linhas, não todas. Então, ao final dessa etapa, a gente vai ter algumas linhas salvas e o ponto e valor do score ótimo. A gente vai seguir, começar desse ponto traceback, ler a linha mais próxima, recalcula, acha o crosspoint, que é o ponto que pertence ao alinhamento ótimo, que cruza essa linha. Tendo esse ponto, a gente lê a linha mais próxima, recalcula e tal, até achar o início do alinhamento. Depois, a gente vai no sentido original, achando mais crosspoints. Então, aqui, a gente fez tudo isso em GPU. Depois, estavam muito pequenininhas as áreas, então, o desempenho não era tão bom em GPU. Então, a gente foi para a CPU, achou mais crosspoints e, finalmente, no estágio 5, a gente tem todos os pontos que pertencem ao alinhamento ótimo. Bom, como que a gente calcula essa matriz na GPU? Então, para quem conhece GPU, né? GPU, você vai, precisa definir quantos blocos, quantas threads dentro do bloco e todo mundo vai executar o mesmo código. Então, a gente dividiu assim, né? Dividiu a matriz em blocos. Cada conjunto de blocos vai compor uma diagonal externa. Então, aqui eu estou representando a diagonal externa D4, que nesse exemplo tem três blocos. Dentro de cada bloco, a gente vai ter T-threads. Nesse exemplo, a gente colocou três threads. Cada thread vai calcular duas linhas. Aí, a gente vai invocar o kernel. O kernel é o que executa na GPU para calcular essa diagonal. Cada diagonal. A D0, a D1, a D2, a D3, todas elas. Então, a gente invoca, volta para a CPU, invoca a D5 e assim por diante. Beleza. Como que é o cálculo agora em um bloco? Lembra que o wavefront, que eu mostrei para vocês, aquele método, ele tem pouco paralelismo no início, depois cresce e depois decresce. Se a gente usasse retângulo, a gente ia perder muito paralelismo. Então, nós não usamos retângulo. Nós usamos paralelogramo. Então, essa aqui é a primeira invocação em GPU. Eu vou parar no último instante que eu tenho paralelismo máximo, que é aqui. volta para a CPU. E aí eu invoco de novo na GPU a partir daqui, ainda com paralelismo máximo. Então, nós só perdemos paralelismo aqui no início, bem no início e bem no final. Tem uma ginástica, claro, para conectar as bordas não contíguas da matriz, mas isso aí é bem simples. Então, essa técnica de paralelogramo, que foi proposto nesse trabalho, é extremamente efetiva e a gente consegue paralelismo muito grande. Bom, quando a gente estava computando, a gente viu que muitas áreas da matriz têm um valor muito pequeno. e esse valor, em algumas áreas, é impossível achar um score maior do que a gente já achou. Então, matematicamente impossível. Por exemplo, se esse score aqui for 100 e eu tenho até o final da matriz 50, que é esse delta I, e a pontuação de match é 1, o melhor caso, o melhor score possível é se todos os caracteres daqui e da outra sequência foram iguais até aqui. Então, nesse caso, vai ser se a pontuação de match é 1, eu tenho 50 para cá, 50. E eu já tenho 100. Então, o máximo que eu posso obter é 150. Mas o melhor score que eu já tenho é 230. Então, eu posso podar. Ou seja, eu não preciso calcular essa célula e nem as células derivadas dela. Então, essa é a ideia, só que a gente vai fazer isso por bloco para que seja mais... O raciocínio vai ser por bloco, para que seja mais rápido. Mas é esse raciocínio. Muito bem. Os papers que a gente publicou. O primeiro deles foi numa conferência muito boa, é a 1, esse MPOP, e foi o Cudaline 1.0. Aqui, a gente não comparou o cromoçom 1. Foi o 21, 32 milhões de caracteres com 47 milhões de caracteres, com uma GTX 280, que é uma bebezinha, a gente ainda tem lá, mas não usa, 21 horas. Demorou calculando isso aqui. Aqui, a gente está mostrando, na escala logaritmo, que é escalado. A métrica, como eu falei, é gigacups, ou seja, bilhões de células da matriz processadas por segundo. Aqui, a gente tinha 20,3 gigacups. Bom, o Cudaline 2.0, que calcula o score e o traceback, foi publicado no IPDPS, 2011. Aqui, nós estamos mostrando que, em uma GPU, o estágio 1 demora muito mais do que os outros, do traceback. E, para comparar os mesmos cromossomos, 21 de mesmo tamanho, agora com outra GPU, a gente demorou 18,5 horas. E já melhorou os gigacups. Finalmente, o Cudaline 2.1, que tem a estratégia de poda, aquele block pruning, foi publicado num journal, IEEE Transactions on Foreigners Business Systems. O que eu estou representando aqui em azul é o alinhamento. Em cinza, é a área que a gente não calculou, mas, mesmo assim, a gente conseguiu o alinhamento ótimo. Então, propriedades do block pruning. Se as sequências são muito parecidas, o score é grande. Então, eu consigo uma poda boa. Se as sequências são diferentes, o meu score é baixo. Então, eu não consigo uma poda boa. Tudo bem? Bom, aqui, já usando outra GPU e a estratégia de block pruning, a gente demorou oito horas. E o G-Cup já cresceu, né? Para 52. Só que, gente, oito horas é muito tempo, né? Então, a gente tinha que ir para várias GPUs. Então, primeiramente, como que a gente vai calcular o estágio 1, que é aquela matriz de programação dinâmica, com várias GPUs? Lembra que tem dependência de dados. Então, a gente dividiu, cada GPU vai calcular o subconjunto de colunas, vai começar a GPU 1, todo mundo fica parado, o restante. Quando calcular esse bloco de borda, a GPU 1 manda para a GPU 2, que pode começar, e a GPU 1 continua. Então, aqui eu já tenho duas GPUs para a sessão. Quando a 2 calcular isso aqui, vai para, envia para a GPU 3, que pode começar. E a GPU 2 só pode começar quando receber o segundo bloco da GPU 1, e assim por diante. Bom, para esconder a comunicação, a gente usou uma técnica clássica, que são buffers de comunicação, que permite que a computação continue ao mesmo tempo que a comunicação ocorre. Então, a gente usou threads de comunicação, tem uma thread que invoca na GPU, e a de borda ela vai escrever no buffer. E de maneira assíncrona, essa thread pega do buffer e manda via socket para outra thread, que vai escrever em um buffer. Quando for invocar, pega-se desse buffer. Então, essa é a técnica. a gente tem que garantir que o buffer não fica vazio e nem cheio. E aqui deu tudo certo. Bom, aí a gente foi fazer o traceback com várias GPUs, mas aí a gente teve um grande desafio. Tínhamos que paralelizar um estágio que é sequencial. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou começar daqui, que é o ponto achado no estágio 1. Então, eu vou ler a linha mais próxima, recalcular, obtenho esse ponto, leio a linha mais próxima, recalculo, obtenho esse ponto. Por que eu não posso calcular essa área aqui e essa em paralelo? Porque eu não sei qual é esse ponto. O ponto pode estar aqui e, nesse caso, essa vai ser a área que eu vou calcular. Então, é sequencial. Não tem dúvida quanto a isso. A gente usou uma técnica que é a especulação. Então, na especulação, a gente vai admitir que conhece um valor. Então, eu vou assumir um valor e calcular qualquer valor. Quando chegar o valor correto, eu comparo com o valor que eu comecei. Se tiver correto, ótimo, eu já calculei. Se não tiver correto, eu tenho que recalcular. Então, aqui, nesse caso, a GPU 4 tem o valor correto. Então, ela vai fazendo o traceback aqui, mas com a nossa técnica de especulação, todas as GPUs, elas vão pegar o maior valor nessa linha de borda e assumir que esse maior valor pertence, que é o máximo local, pertence ao máximo global. Então, ela vai calcular aqui. Beleza. Só que todas as GPUs, 1, 2, 3, nesse exemplo, estão especulando. Então, imagina que a GPU 3 chegou nesse ponto na especulação dela, nessa coluna de borda, que não é esse. Então, ela vai mandar esse ponto para a GPU 2, se não for o mesmo valor, vai fazer uma nova especulação. Então, a gente pode ter mais de uma especulação, por isso que a gente chamou de incremental, para aumentar as chances de sucesso. Bom, quando esse valor, chegar a esse cálculo, nessa área aqui, vamos imaginar que é esse ponto. Beleza. Então, já estou calculado, eu não preciso calcular mais. Se o ponto estiver errado, a gente tem que recalcular. Então, essa é a estratégia. Bom, o Maza Kudaline com várias GPUs, a gente publicou no CC Grid, 2014. Aqui, lembra que a gente está usando várias GPUs, usando 16 GPUs NVIDIA, Tesla, M2090, a gente já desceu o tempo para uma hora e vinte minutos, o que é melhor que oito horas, claro. E o G-Cups, ele já subiu bastante, 488. Aqui, foi a primeira vez que a gente comparou os cromossomos 1, né, do homem, do chimpanzé, mas só calculou o score. Usando 64 GPUs, só para calcular o score, demorou nove horas. E a gente conseguiu 1,7 TeraCups nessa execução. O CudaLine 4.0, que agora se chama Masa CudaLine, a gente publicou no I3E Transact, no São Paulo Asset Systems também, executamos com 384 GPUs, isso aqui é um trace da execução real, aqui em cinza é o estágio 1 e em azul é o estágio 2. Se a gente não usar especulação, aqui é o tempo, tá, gente? Então, é praticamente sequencial. No caso do cromossomo 8, a nossa especulação foi muito boa, então, o tempo a gente conseguiu ser 18,30 vezes mais rápido no traceback do que sem a especulação. Aqui, no cromossomo 16, olha o que aconteceu. Aqui foi tudo bem, só que nessa área a gente errou. Então, a gente teve que recalcular e aqui a gente acertou. Mesmo assim, foi quase 5 vezes mais rápido. Então, é uma técnica muito efetiva. Aqui a gente obteve o melhor resultado, que foi 10,3 teracups, comparando o cromossomo 5 em 53 minutos. Beleza. E aqui a gente conseguiu comparar, né, e obteu alinhamento ótimo do cromossomo humano, do homem do chimpanzé, demorou duas horas, com 384 GPUs M2090. Nessa comparação, a gente calculou 56,91 células, petacélulas, né, dessa matriz. E os biólogos, eles olharam o alinhamento, que é enorme, obviamente, e estão analisando essas áreas aqui, que correspondem ao câncer, alguns marcadores de doenças genéticas, etc. Bom, a gente percebeu que alguns laboratórios de bioinformática não tinham GPU. Então, o código foi reestruturado em código específico de plataforma e código não específico de plataforma. E aí, por isso que agora se chama Masa Kudalai. Então, a gente criou uma arquitetura Masa, reestruturou o código e a gente oferece duas estratégias de Block Pruning, a na diagonal, que foi a primeira, mas a gente tem uma estratégia de DataFlow também, e a paralelização na diagonal e também DataFlow. Então, aqui o usuário escolhe, o programador escolhe, e usa toda a parte de estatísticas, etc., que já está fixa. O que o programador tem que fazer? Programar a equação de recorrência no dispositivo, na GPU, na CPU, etc. Então, a gente tem o Masa Kudalai, que é GPU, NVIDIA, a gente tem para CPU o Masa 11, que é um ambiente de programação paralela de Barcelona, e o clássico, o Masa OpenMP, que é o clássico para multi-cores. A gente também tem uma versão para um acelerador da Intel Xeon 5, e tem o Masa OpenCL, que é o código, ele funciona tanto em CPU como em GPU. Além disso, agora a gente, antigamente só calculava alinhamento local, agora calcula global, semi-global, também. Bom, então, aqui foi publicado, né, no ACM Transactions on Parallel Computing, o que eu estou querendo mostrar é que essa sequência, se a sequência é muito pequena, o desempenho não é bom de GPU. Então, aqui o melhor foi o OpenMP. E a área de poda, ela depende da ferramenta. Então, aqui já 50K, já foi melhor a GPU, e daqui para frente foi melhor a GPU. Só que a área de poda maior, nesse caso, foi do ONS. Então, aqui a gente está comparando isso. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, espera aí, desculpa, gente. O que eu fiz? Tá. Bom, agora eu vou falar da nossa última versão da ferramenta. Ah, o MasaCudaLine 4.0, com várias GPUs, ele não usava poda, tá? A poda, aquele block prune, era só para uma GPU. Por quê? Porque eu só vou fazer a poda à medida que o score está crescendo. Então, isso pode desbalancear muito a minha computação. E mesmo eu tendo a poda, pode ser que eu não ganhe nada no tempo de execução e pode ficar até pior. Então, para tratar isso, nós propusemos uma técnica, primeiro, de cada GPU, aqui eu tenho duas, vai calcular o seu melhor score. Tudo bem? Mas ela não sabe qual é o maior score global. Então, de maneira, né, periódica, elas vão trocar o melhor score entre elas e vão atualizar para aumentar a área de pó. Muito bem. Isso é usado tanto no estático como no dinâmico. A gente propôs também uma estratégica dinâmica de distribuição de carga, que é a seguinte. Aqui, a gente vai dividir o cálculo da matriz em breakpoints. então, nesse caso, eu tenho um breakpoint, então, eu vou calcular duas metades. Essa metade, eu defini que ela vai calcular essa GPU para cada 20 linhas, 20 colunas, a outra GPU calcula 10. Tudo bem? E aí, eu vou deixar calcular e vamos coletar métricas tipicamente de encher aqueles buffers de comunicação. Ao terminar, essas métricas são analisadas e a gente define uma nova distribuição para a próxima parte da matriz, nesse caso, a segunda metade. Então, o que acontece aqui? Os dados das sequências, etc., arquivos de configuração, são recebidos pelo controlador. Isso vai passar para um modo de decisão que vai decidir se vai ser estático ou dinâmico, ou seja, se vai ter aqueles breakpoints ou não. O controlador e também qual vai ser a divisão da matriz. O controlador vai passar para os monitores que estão conectados aos executores que vão chamar o código na GPU. Então, aqui, a gente vai saber qual é, quantas colunas cada GPU vai calcular. E aí, começa. Então, aqui começa o Masacuda Line, executando naquela área da matriz. Tem aquele esquema de compartilhar o score. Quando está para terminar a última GPU, a gente colocou 80%, ele já comunica com o monitor para dar os dados de desempenho. O controlador, ele já recalcula. Por quê? Quando terminar, ele já vai estar com tudo isso recalculado e a segunda próxima parte da matriz vai ser calculada dessa maneira. E a gente vai fazer assim até acabar o cálculo da matriz. O que eu quero dizer, gente, é que o Masacuda Line é uma ferramenta muito otimizada. Então, qualquer estratégia, nosso requisito era, não pode ser pior que o Masacuda Line, claro. então, aqui eu estou querendo mostrar por que a gente propôs estático e dinâmico. Então, nesse, o C é o Masacuda Line, então a gente está melhor que o Masacuda Line. Nesse caso, com duas ampere, que são GPUs muito rápidas, é melhor o estático. Como a plataforma heterogênea de duas GPUs também, mais Pascal e volta, é melhor o dinâmico. Então, por isso que a gente tem aquele módulo de decisão. e isso foi publicado na Transia Transaction no Paralel Subuted Systems em 2021, faz pouquíssimo tempo. Aqui, a gente calculou só o score ótimo do programa Somo 1, com 512 GPUs volta em 11 minutos, aquilo que eu falei, com 82 Tera Cups. Aqui a gente está mostrando a área, aqui é o nosso desempenho, né? E aqui a área de poda de cada uma delas. Tá, a gente fez muita coisa, mas muita gente estava fazendo muita coisa. Então, os melhores resultados para cada plataforma. Para FPGA, usando 128 FPGAs, o Vembrante propôs o SW Riviera em 2014, que conseguiu 6 Tera Cups. O Malik, ele propôs o SW MVM, também em 2014, com sequências muito pequenas, calculava o score alinhamento, com 128 CPUs e 0,9 Tera Cups. O Masa Kudaline era o melhor em 2016 para GPU, com 10,3 Tera Cups. E aí, apareceu o Biosil, em 2020, também com sequências muito longas, calcula só o score, mas ele usou uma técnica que é muito nova, né? Que é Processing Memory. Ele usa células de memória para processar. E fez, né, uma proposta desse device, do dispositivo. Mas ele não existe realmente, é só simulação. Então, para esse tamanho de sequências, na simulação, que é o melhor caso, ele conseguiu 32,8 Tera Cups, que era melhor que a gente. Então, o Masa Kudaline Multi BP, em 2021, ele conseguiu 82,8 Tera Cups e atualmente, se Deus quiser, vai ficar por muito tempo, é o melhor desempenho da literatura mundial. Queria falar também que tem mais de 100 papers na literatura, bem mais nas últimas décadas. Vou falar rapidamente do Kuda Sankoff. Então, aqui, o RNA, gente, é importante como ele se dobra. Então, o objetivo é obter essa estrutura 2D. Então, ele vai dobrar e alinhar essas duas sequências. A equação de recorrência é muito complicada, tá? O que está em rosa é a igual a do Smith-Waterman e as variantes. Aqui, a gente tem uma dependência para frente e aqui, a gente tem uma dependência vermelha em toda a coluna que eu já calculei e toda a linha que eu já calculei. Então, é bem complicado. A gente, definiu, né, no Kuda Sankoff, propôs usar matrizes externas e externas. Então, aqui eu tenho uma matriz externa que é composta, ela, de matrizes internas. Então, aqui tem o tamanho de cada matriz. Então, nessa matriz aqui, eu não tenho elementos, eu tenho matrizes de tamanho diferente que seguem uma progressão geométrica. bom, essa é a primeira implementação do Sankoff em GPU. Primeira coisa que a gente fez foi linearizar essa matriz, essas várias matrizes. Usamos o paralelismo em vários níveis, mas com a matriz generalizada, desculpa, linearizada. incorporamos o McCaskill para dar o melhor resultado, melhorar o resultado e fizemos o traceback. Aqui tem o heatmap, esse é o maior paralelismo, a área de maior paralelismo, o Smith-Waterman é na antidiagonal principal, aqui é nessa área da matriz, tá? Bom, então, o Kuda Sankoff foi publicado no Concurrence and Computation em 2019, aqui a gente tem alguns speed-ups em relação ao multicore e também a gente comparou, a gente usou o Pifan, esse é o Golden Standard fornecido para essas sequências, fornecido pelos biólogos, então, esse é o correto, tá? A gente usou o Foldaline, que é heurístico, olha como está diferente, e o Kuda Sankoff está bem parecido, então, a gente está mostrando que a gente está bem próximo, né, do Golden e a nossa métrica é o NCC, quanto maior, melhor. Tá, vamos para o COVID, então, como vocês sabem, né, o SARS-CoV-2 é o vírus, né, responsável pela doença COVID-19. Essa sequência, gente, elas são obtidas no mundo todo, no Brasil, em tudo que é campo, e são colocados em repositórios públicos, por exemplo, o NCBI, em 2021, quando foi essa palestra, ele tinha mais de um milhão de sequências, agora ele já tem três milhões de sequências, ainda tem outro repositório que tem mais sequências que é o Gizete. O tamanho da sequência é pequenininho, cerca de 30k, e existe uma sequência de referência que é a de Wuhan, tá, uma das primeiras, ela foi definida como sequência de referência. Então, o objetivo desse estudo de caso é mostrar que o Masa Kudalain e o Kuda Sankoff podem ser usados para estudos de COVID, o Masa Kudalain mesmo para sequências pequenas. Então, o que a gente fez? A gente pegou o framework da Cloud, desenvolvido aqui na UF, para executar o Masa Kudalain. Esse, tá aqui a referência do framework, né, foi publicado no Europar 2021. O que a gente fez? Pegou a sequência de referência, como todo mundo faz, as variantes, né, pegamos Delta e executamos nessa instância da Cloud, da nuvem AWS. Obstivemos alinhamentos ótimos, globais. Beleza. Como elas são pequenas, a gente pediu em uma mesma requisição várias comparações. Aí, a gente comparou a referência com a Delta, tá aqui o Score, e vimos que a alfa, que é de Reino Unido, com a Delta, são as mais parecidas, e as mais diferentes são a gama do Brasil e a Delta. E isso, essa comparação muito rápida, 1,5 segundos. Bom, aí a gente foi fazer um estudo mais detalhado. Então, nós temos que ver nesses 29 mil caracteres o que que é diferente. Só tem 32 caracteres diferentes. Então, isso representa mutação. então, a gente foi em cada caractere diferente. Aqui está cortado, tá, gente? É grande. Isso aqui tem 30K. E nesse, especificamente, a gente vai no Genome Browser e vê quem que já tem essa mutação. Então, nesse caso, só a variante da Califórnia tinha e agora a da Delta. Então, nessa época foi bem importante, o pessoal usou bastante isso. o CUDA-Sankoff, a gente também executou na nuvem, AWS, alinhou uma região que é S2M, que ela age na replicação do vírus em conjunto com a Spike. Ah, gente, desculpa. Aqui é Spike, tá? Então, a gente estava analisando a área do Spike. Bom, aí pegamos a variante Delta e comparamos, alinhamos e dobramos a Delta com a sequência de referência. Como era pequenininho, 48 nucleotides, demorou seis segundos. Depois, a gente dobrou e alinhou uma sequência do beta-coronavírus, que não é o coronavírus, né, do SARS-CoV-2, para ver se era parecido. Então, aqui, 298 nucleotides e caracteres é maior e alinhamos com a sequência de referência. E já demorou 49 minutos. Então, olha, 41 caracteres, seis segundos e 298, 49 minutos. Claro, porque a complexidade é da ordem de NACs. E aí, o que a gente foi fazer? A gente obteve essa sequência consenso da Delta com a sequência de referência e aqui é o da sequência de referência sozinho. Tinha acabado de ser publicado na Nature Communications 2021. Então, a gente fez a comparação com as nossas métricas e concluímos que está bem conservada essa área, né, ou seja, a replicação do vírus continua, não foi desativada nessa variante. Bom, para concluir, gente, então, espero ter mostrado para vocês que algoritmos de sequências biológicas que usam programação dinâmica podem exigir um poder enorme de computação. Nós usamos 512 GPUs, é muita coisa. As soluções de alto desempenho que usam GPUs podem dar resultados expressivos, mas não é só pegar o algoritmo e colocar nas GPUs, tem que trabalhar no algoritmo, tem que desenvolver soluções sofisticadas e otimizadas, variantes dos algoritmos paralelos, como aquele paralelogramo, o overlap de comunicação e computação, a poda, especulação, etc., como eu mostrei para vocês. E eu não falei aqui, mas é claro que temos que ser uns ótimos programadores de GPUs também. Bom, a gente fez muita coisa, ainda tem muita coisa a ser feita. No Masa Kudalain e MultibT, a gente está fazendo estudos teóricos da poda com várias GPUs. Estamos tentando estimar a taxa de poda com boa acurácia antes de começar a execução, a gente não sabe se isso é possível. Tentar determinar o melhor número e tipo de GPUs para uma dada comparação e também recuperar o alinhamento com a poda, que é mais complicado. É bem complicado, mas a gente está fazendo também. No Kuda Sankof, a gente quer executar com várias GPUs. Bom, esse trabalho não foi feito só por mim, obviamente, então eu gostaria de agradecer os meus ex-alunos de doutorados, o Edan Sandes, que fez o Kuda Line e a arquitetura Maza, Marco Figueiredo, que fez o MultibT, que é a última versão, e o Daniel Sandfeld, que fez o Kuda Sankof. Também estudantes de universidades brasileiras que trabalharam, contribuíram para o que eu mostrei nessa palestra, a Rafaela, o Ollison, Felipe e a Flávia. Rafaela e o Ollison são da UF, se não me engano. Bom, os meus colegas nas universidades brasileiras, Maria Emília, da UNB, Jorge, da UFMG, a Lúcia, da UF, a Cristiana e Clícia, da UED. Meu colega também na NVIDIA, o João Paulo Navarro, NVIDIA Brasil, colega na IBM, o Ganesan, na Universidade de Oroa, a Zedini, Barcelona, Supercomputing Center, Edward Xavier, e finalmente, na Universidade de Copenhagen, Ian Iaco. Gostaria de agradecer também os supercomputadores que a gente usou, né, gente? Primeiro, Barcelona Supercomputing Center, que nos deu acesso ao cluster de GPU Minotauro, plataforma Exceed, nos Estados Unidos, e lá a gente teve acesso ao KFS, que estava, desligaram, estava em Georgia Tech, o cluster Comet, de P100, que está na UC San Diego. A NVIDIA Brasil, que provei, deu acesso para a gente da plataforma Pascal e Volta, e também via NVIDIA Brasil, a gente conseguiu esse, o acesso a esse cluster maravilhoso, de 512 voltas, que está nos Estados Unidos. IBM Austin e Universidade de Oregon, aí a gente usou o processador de CPU, né, Power9, com Volta também. E é isso, gente, então gostaria de agradecer, nós estamos abertos a colaborações, todos os nossos códigos estão no GitHub, e muito obrigada. É isso. Como é que eu dou o stop share aqui, gente? Acho que está ok agora, pode deixar. Então, muito obrigada, Alba, por um seminário muito interessante, sobre um trabalho tão desafiador, foi muito interessante, já temos algumas perguntas, mas eu vou aproveitar, enquanto o Daniel coleta as perguntas, aquele slide, o último slide, que você tinha colocado, apenas o último slide que eu tinha colocado, eu estava pensando, para os estudantes mais jovens, o que a gente ganha fazendo, estudando esses problemas. Então, uma das grandes vantagens de trabalhar com computação é que a gente podemos trabalhar em atuar e ganhar conhecimento em outras áreas completamente diferentes, então, de ciência, saúde, ciências sociais, então, em seu caso, como foi isso para você? Qual as suas experiências com essa área de bioinformática? onde te levou? A gente vive em vários lugares no mundo, vale a pena? Porém, esse é um problema difícil, uma experiência? Bom, obrigada, Vino. Sim, é claro que valeu a pena. Eu não sei se vocês viram, mas eu sempre estou muito empolgada, ou seja, toda pesquisa que eu faço, eu estou empolgada com essa pesquisa, se eu não estiver empolgada, eu não vou fazer. E nessa parte de comparação de sequências, na verdade, as sequências são um código, por isso que é chamado código genético, e eu gosto muito de código, então, a gente tem que desvendar esse código. E como que a gente vai desvendar esse código? Ou seja, então, essa foi a minha motivação, eu tenho um código que define características de todos os seres vivos e o que esse código quer dizer. Então, aí, claro, aí tem os biólogos, então, a gente tem, trabalha com biólogos, trabalha com matemáticos e trabalha com pessoal de ciência da computação, engenharia também, engenharia elétrica, a gente faz circuitos, eu não mostrei essa parte, mas a gente tem a parte de FPGA. E, para quem está começando agora, gente, claro que a pandemia, graças a Deus, está passando, eu acho que é muito importante vocês irem em conferências, apresentarem e conversarem com as pessoas. Então, todas as minhas colaborações que eu mostrei no Canadá, Espanha, Dinamarca e nos Estados Unidos, obviamente, foram em conferências. Então, você apresenta e aí as pessoas vão se unindo, etc. Então, eu acho essa área muito desafiadora. A minha tese era uma tese muito teórica em computação de alto desempenho, mas eu sentia falta de uma aplicação, de mostrar funcionando. Tanto que, eu gosto da parte teórica, mas eu gosto de ver funcionando, que é isso que eu mostrei para vocês. Ali, tudo está executando. Então, não sei se eu respondi, mas é... E, assim, para quem está começando, gente, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Qualquer área. Tem a área de geologia, tem a área de astronomia e a área própria de computação. Então, é uma área muito boa, eu diria. Legal. Eu não sei se o pessoal conseguiu entender que esse problema do alinhamento, ele é usado como parte inicial de vários problemas. Então, ele é uma parte-chave na área da bioinformática. Então, é... Só uma coisa, Vinut, e se o alinhamento estiver ruim, tudo que vier com base nele vai estar ruim. Por isso que eu quero, e eu acho que é importante, o alinhamento ótimo. que é o melhor possível. A gente trabalhou com heurístico, mas não é tão bom. Então, acreditem, matematicamente, a gente sabe que não é tão bom, e mesmo biologicamente. Obrigada. do outro lado, é, então, é cientista, cientista quer também, né? Então, você vê como é que é importante o trabalho do Alba e pessoas que trabalham nessa área, porque, qual a chance que eles têm conhecimento para lidar com os supercomputadores que a gente temos hoje, a complexidade lidar com eles? Por exemplo, como que eu consegui, primeira coisa, como que você consegue, vocês, né? Qualquer pessoa consegue o acesso ao supercomputador. Primeiro passo é esse. Então, vocês têm que fazer um projeto, submeter esse projeto, se ele for aprovado, aí você vai assinar todos os termos, né? De confidencialidade, boas práticas, etc. e vai receber um login. Com esse login, você se loga no host do supercomputador, que é o ponto de entrada, e aí vai colocar o seu programa para executar. Mas, a minha experiência é a seguinte, não sei, os supercomputadores que eu uso, não tem nada gráfico, não, tá? Então, você vai se logar ali e vai programar, que é muito legal. Mas, assim, quem está imaginando que vai ter uma interface gráfica, não tem nada disso, você se loga e executa, a gente está acostumado com isso. E se no autodesempenho, gente, colocar gráfico, etc., não é bom. Aí, você vai executar, vai dar problemas. Minha experiência, por exemplo, Barcelona Supercomputing Center, foi onde eu executei mais. Os outros, os meninos executaram. Dá um problema. Aí, eles têm uma métrica, nesse caso, tem que responder em quatro horas. eu tive um problema domingo à noite e eles me responderam em quatro horas, certo? Então, é muito profissional. E também, lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. O pessoal está lá e o que eu posso dizer? Quem trabalha com supercomputadores é apaixonado, tá? Então, também eles vão lá, querem resolver o problema, conversam, então, é uma comunidade, eu diria, né? Então, eu acho que, primeiro, submete o projeto. Ah, está complicado. Não, se alguém conseguiu fazer, vocês vão conseguir fazer, gente, não tem como, tá? Claro que pode ser impossível, ninguém conseguiu fazer, mas se um conseguiu, vocês vão conseguir. Tem que ser, né, uma coisa mais, uma interface sem interface gráfica e tal, mas todo mundo trabalha assim e vai ter resultados muito legais como a gente teve. Então, mais acessível hoje, eu acho, né? A gente tem Santo Drummond quando está ligado, mas as pessoas conseguem, esse que é legal. Consegue, e pode usar a Cláudia, né, Vino? Sim. Então, tudo bem, que vai ter que pagar um dinheirinho, então, ou para instalar esse parque, por exemplo, imagina que a gente tem o dinheiro, o dinheiro não é um problema, você vai ter que pagar pessoas, como eu falei, né, para dar suporte, para instalar, tem que trocar componentes que vão quebrar, etc. Então, tem toda essa parte de, compor a infraestrutura. Se você não quiser gastar com isso, hoje você pode ir para a Cláudia, como a gente foi. Também é uma alternativa bem interessante, né? Eu acho que para a maioria das pessoas é suficiente. Aí, até para os alunos, boa parte é de graça. Nem todo, né, mas você consegue. É, mas só os bebezinhos, né, a GPU. A gente começa, a gente pensa que HPC é só a topo da linha, mas a gente tem que começar e crescer. Isso. É, e assim, o nosso código, ele funciona, tanto, eu mostrei para vocês, a gente fez, gente, programação muito otimizada em GPU, tá? Muito avançada, mais feijão com arroz. Então, a nossa, eu não uso nenhuma funcionalidade de CUDAs, ou 8, não sei, nada disso. Então, para rodar em várias placas, porque se você coloca uma coisa muito otimizada, só vai rodar em um subconjunto de placas, também não é bom. Portabilidade é importante. Vou pedir ajuda, Daniel, a perguntar daqui. Ah, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo ler de novo. Não, então vou ler. Amada Flor, boa tarde, professor Alba, primeiro, meus parabéns pelo projeto, muito incrível, essa aplicação e as comparações com o processamento entre GPU e CPU. Então, como foi feito o preparo do ambiente, ah, dos testes de performance? O MB já possuiu tanto um ambiente como GPU quanto CPU, e eles foram usados simultaneamente ou tivemos que fazer uma configuração manualmente? Eu vou parar aqui, porque depois acho que tem outro parte. aí depois continua. Então, assim, para você executar, Amanda, para você executar em GPU, você tem que ter a CPU. Então, nesse caso aqui, a gente não usou a CPU para processamento, mas sim para gerenciamento. Então, sim, na UNB, o que a gente tinha? A gente tinha um cluster que queimou, porque apagou a luz, não sei o que, mas eu não vou entrar nisso. Algumas placas queimaram. Na melhor época, a gente tinha 12 GPUs, o que era bem legal. de diferentes, tinha simples, etc. Por isso que a gente fez a parte heterogênea também. Então, como é que a gente fazia? Os alunos desenvolviam lá na UNB, porque aí eles podiam instalar, faziam do jeito deles. Quando estava funcionando, a gente subiu, metiu o projeto para esses supercomputadores, porque a gente queria executar com 512 GPUs, a gente não tinha isso. não tinha 384. O que que acontece? A gente estava, por exemplo, o Edans, a gente executou, ele executou primeiro com 6 GPUs, estava funcionando. Aí ele foi para 16, deu um problema de sincronismo, certo? Porque era muito GPU comparado com 6. Resolveu. Quando ele foi para 64, deu um probleminha também. Então, ele teve que resolver. Aí, quando ele foi para 384, já não tinha problema. Entendeu? Então, é isso que o Vinos falou. Você tem que desenvolver o seu código, não é aluno, qualquer pessoa, numa plataforma simples. Estando funcionando na simples, você vai subindo até e funcionando. A gente já executou, eu não mostrei aqui, mas a gente executou com 1024 GPUs, volta, gente, maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, esse código não foi assim, não apareceu e está funcionando. Não foi nada disso, tá? São anos. aqui. Então, eu não sei se é isso, a gente tem uma infraestrutura de GPU na UNB, os alunos desenvolvem lá, aí depois a gente submete o projeto, consegue supercomputadores. Tem o Santos Dumont também, que é ótimo, que está aqui no Brasil. Consegue supercomputador e aí sim, aí a gente vai ver a escala, né? De escalabilidade, problema de escalabilidade, etc. não sei se respondeu. Acho que sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, tem uma terceira parte. Ah, de configurar, tá bom. os testes, como é que a gente faz? A gente tem, eu mostrei lá naquele Maza, a gente tem o módulo de statistics. Então, já está tudo preparado para ter estatísticas de tempo, várias partes do código, de buffer, encher buffer, etc. Então, já está bem, a gente tem muita estatística. E aí, o nosso programa, ele coleta isso e vai gravando num arquivo, tá? Quando termina, a gente tem um arquivo com alinhamento, um arquivo binário, porque, claro, ele pode ser enorme. Então, a gente tem um arquivo binário com alinhamento, que seria, né, o resultado da comparação em si, mas tem também vários arquivos, por exemplo, eu tenho um para cada GPU e eu tenho um global, de desempenho global. Então, a gente tem essas métricas. Tudo isso está sendo coletado no nosso programa. Então, se você for desenvolver, da sua aplicação, eu sugiro que você grave esses arquivos, sim, de desempenho. É muito importante, muito importante. Agora, tem que gastar um tempo configurando, sim, viu, Amanda? Não tem, o único jeito é na nuvem. Se for para a nuvem, não, mas a gente, aí dá problema, configura aqui, configura ali. É isso aí. Faz parte. Luizabel, tu tem uma pergunta? Em um comentário. Excelente palestra, professor Alba. Eu sei que nossa universidade, o UF, tem um supercomputador de GPU da NVIDIA. Você sabe se aqui podemos replicar essa experiência? Sim, claro, Luiz. Olha, essa, eu esqueci de falar, mas quem que já executou, né, o CudaLine? O pessoal da UF já executou na nuvem, mas não aqui, né, nos supercomputadores, mas foi executado na Índia, na China, na Espanha, que são os nossos parceiros, Barcelona e Málaga, Málaga a gente fez tudo de energia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, várias universidades, então o código está disponível, é baixar e executar. Se tiver problema, manda e-mail para a gente, a gente fica muito feliz, e aí eu vou guardando, né, quem que está executando a nossa ferramenta. Ah, o pessoal da URGS executou, então tem bastante gente executando sim, Luiz, pode baixar e executar, tá? Fernando, boa tarde, professor Alba, foi utilizado algum ferramento de proveniência para exiliar na comparação entre os experimentos ou estes ferramentos poderiam impactar a mesuração de performance? Olha, o que que a gente faz? a gente pega proveniência, todas as nossas sequências, a gente está fazendo estudo de comparação de homem e chimpanzé, agora a gente vai para homem e bônudo, essas sequências estão no NCBI, então, ou seja, não só a gente, mas todo mundo que faz comparação, né, homem e chimpanzé, vai lá no NCBI, pega, dá o download das sequências, e aí, né, compara, aí o resultado da comparação depende das ferramentas, é, para comparar sequência de, do homem e chimpanzé, cromossomo 1, mesmo as ferramentas heurísticas não conseguem, então, não dá para comparar o resultado, porque ela não consegue dar out of memory, dar erro de memória, a gente conseguiu, no BioSeal, que são os colegas nossos de Israel, ele conseguiu só o score, mas ele estava com umas métricas diferentes, assim, match, mismatch, e etc., a gente ajustou, e a gente, como é o algoritmo exato, tem que dar o mesmo score, então, a gente fez essa comparação, porque até agora, só o nosso grupo tinha comparado o cromossomo 1, de chimpanzé e do homem, e aí a gente fez com o pessoal, né, de Tecneum, em Israel, e eles conseguiram exatamente o melhor score, o mesmo score, então, com isso, nós vimos, né, que o nosso algoritmo está, ou seja, pelo menos para essa sequência, ele está dando o score correto, mas eu não sei se é isso, em termos de proveniência, estamos pegando sempre sequências reais do NCBI, e para comparar, como a escala é muito grande, não dá, ou seja, são pouquíssimas ferramentas que fazem isso, mesmo as heurísticas, eu acho que seria isso. Estou vendo se tem mais uma pergunta, se não é pergunta, bom, só um comentário, Alba, não sei se você viu, que saiu na revista Science, a genoma completa do humano, corrigido, então, a gente diz que achou... Eu quero ver para crer, Vinod, quero ver para crer, lembra que eu mostrei para vocês que a gente errou naquele cromossomo 16? Aí a gente foi ver, gente, mas por que a gente errou tanto ali? Sabe por quê? Porque ali é o centrômero do cromossomo, e eles não tinham sequenciado. Eles não tinham, deixei ligado. Estava com um N, ou seja, N quer dizer, tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é, que é unknown. Então, esses N detonaram a nossa ferramenta. Aí, eu sempre falava, gente, lá vem os N. Resultado, o meu aluno acabou de falar, ele falou, agora está sem N, eu falei, eu só acredito vendo, mas eu ainda não baixei, eu quero ver, não acredito, talvez tenha com menos N, mas não sei, seria ótimo, mas, que aí a nossa especulação vai funcionar muito legal, né? Só para a pessoa saber, foi publicada agora no final de março, 31 de março. Foi, o meu aluno ficou animado, eu falei, pega essa sequência, que eu não quero ver N, porque realmente, mas eu acho que ainda não está no NCBI. Não, acho que não, é por isso que eu tenho que ver, tinha, no artigo tinha 91 motores, alguma coisa assim, era um trabalho muito grande. Quando eles se conheciam, por exemplo, centrômero do cromossomo, aquele outro cruza, ele é uma das áreas mais difíceis. Aí, para não ficar gastando tempo, eles põem esses Ns e vão colocando novas versões, né? O VINU de estado. E esses Ns detonaram a nossa especulação. Talvez o projeto demorou não sei quantos, 20 anos, pelo menos, e custou mais de 2 bilhões de dólares, mas finalmente a gente... Para a gente, seria um sonho, porque quando a gente começou, era só a TGC. Não, o núcleo... Não, tem N, tem não sei o quê, eu falei, ah, meu Deus. Mas, bom, legal, isso seria ótimo, mas eu sou São Tomé. Quando estiver no SBA, a gente vai baixar e vai ver se sumiram os Ns mesmo. Né? Tá bom, muito obrigado, Alba. Deixa eu fazer uma pergunta final, desse tema aqui, vou aproveitando. então, eu sempre lembrava, antes de vir para o Brasil, pessoas falavam, quando eu estudava fora, só tinha menino na ciência de compulsão, acho que não tinha nenhuma mulher, nossa, não sei, ano, aí as pessoas me falavam, mas no Brasil tem, aí falam, não, ainda tem mulheres, então, esse, não queria passar a nossa idade, né, mas antes eu cheguei aqui, então, 95, falava que, ah, ainda tem, aí agora a gente consegue perceber, talvez, aqui no Instituto de Computação, o 30% do departamento é mulher, aí é bem alto, né, porém, se eu ver nas minhas turmas, menos de 10% é mulher, né, então, eu queria, é uma reflexão, né, o que que a gente poderia fazer, e obviamente tem vários projetos, incluindo meninas, tentando reverter essa taxa, mas eu acho que as meninas, né, precisam de uma motivação a mais, né, então, eu estava pensando, com sua trajetória, sua experiência, o que você gostaria de dizer para eles, esses nossos jovens alunas e pesquisadores, né, para ajudar a motivá-las, encorajá-las, para seguir a carreira, ainda assim, na computação? Ó, primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos, né, homens ou mulheres, você tem que fazer o que você gosta, tá, então, por exemplo, quando eu estava no segundo grau, faz muito tempo, né, Vinheta, o que que eu pensava? Eu quero matemática, eu gosto de matemática, então, eu adoro trabalhar com matemática, e física, e etc, então, primeira coisa, as meninas que gostam dessa área, a área é computação, então, eu entrei em computação em 84, tá, 1984, na época, eram 20 que entravam a cada, eu fiz o UNB aqui, eram 20, éramos 16 homens e 4 mulheres, ou seja, 20% de mulheres, mas assim, na nossa, naquela época, não se falava muito, é homem, mulher, etc, não tinha estudo disso, né, aí tá, aqui, na UNB, é a mesma coisa, a gente tem cerca de 30% de professoras, mulheres, mulheres, mas nas turmas, tá, menos de 10%, eu não sei por que que isso tá acontecendo, mas o que eu queria dizer para as meninas que gostam de matemática, que gostam de computador, vocês têm que fazer o que vocês gostam, gente, ou seja, sempre vai ter alguém dizer, ah, não faz isso, não faz aquilo, essa é uma decisão de vida, né, e você, assim, vai gastar pelo menos 18 horas da sua vida, e isso, e tem que ser uma coisa que você gosta, então, eu não sei o que para incentivar, porque, primeiro, tem que ser uma coisa que vocês gostam, e você não pode ouvir os outros dizendo, ah, isso não é coisa de mulher, isso, assim, na minha época, eu nunca ouvi isso, entendeu, nunca me disseram, ah, a computação não é de mulher, e etc, então, agora, parece que tá mais, eu não sei, não sei o que que tá acontecendo com o mundo, que estão se colocando as pessoas em caixinhas, entendeu, é homem, é mulher, tem a religião tal, tem, então, eu acho totalmente errado, o que que eu posso dizer para as meninas? Primeiro, computação é maravilhoso, para homem ou para mulher, tá, então, tem mulheres muito bem sucedidas, muito felizes com a computação, na verdade, você tem que estar feliz com a sua profissão, eu acho que isso é muito mais importante ser bem sucedido, etc, tem que estar empolgado, tá, tem que gostar do que tá fazendo, então, a primeira coisa, olhar, é isso, eu gosto disso, eu gosto de matemática, eu gosto de virar à noite fazendo minhas coisas, ou com os meus alunos, muitas vezes a gente ficou, ixi, lá no laboratório, e etc, sim, porque a gente gosta, então, eu não sei, eu sei que tem esse fenômeno no mundo todo, reduzindo mulheres de supercomputação, mas eu não entendo, eu como mulher, e da área de computação, eu não entendo, e eu acho que, primeira coisa a ser feita é, se alguém disser que não é de pra mulher, entra pro ouvido, sai por outro, porque você tem que fazer o que você gosta, seja homem, seja mulher, eu não sei se eu respondi, Vinda, eu não te digo assim, nenhum preconceito, eu não posso dizer que eu tive nenhum preconceito por ser mulher, então, não tem, na nossa área de computação, como a gente trabalha muito, né, com, pelo computador, muitas vezes você, por exemplo, Alba, eu tenho um colega que é Henrique Alba, então, Alba é um sobrenome espanhol, muitas vezes, as pessoas acham que eu sou homem, entendeu? E ninguém tem isso, você é homem, mulher, bonito, feio, quer saber se você faz um programa legal, se você tem, se propõe algoritmos bons, né? Não sei se eu respondi, mas eu espero. tá bom. Muito obrigado, Alba, obrigado a todo mundo por assistir, já estourou o tempo, vou passar para a Daniel, se ele precisa falar mais alguma coisa. Oi, Vinda, não, não preciso falar nada, não, só agradecer a Alba pela excelente palestra, tem vários elogios aqui, se ela quiser dar uma olhada no chat, acho legal. quem quiser usar o nosso programa, baixa e usa, gente, se não tiver GPU, tem o Masa Open MP, tá? Começa com ele. Beleza. Tem gente aqui no UF que já estou usando, então você tem a ajuda aqui. Aí, então. Já tem o suporte local aqui, tem que aproveitar. Então, tá bom, obrigado, gente, boa tarde para todo mundo aí, e os alunos, não esqueçam de preencher a lista de presença que o link já está no chat, tá bom? Tem mais mulheres assistindo. de todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto